E aí, fala galera! Esse é mais um Nerdezaria, sua mercearia de nerdices da internet e hoje de volta falando agora sobre Batman, o longo dia das bruxas, parte 1 Logo após a vinheta, segura aí Vem com o roteirista, o Jeff Lowe, desenhos do Tim Seyo Letras do Richard Starkings e a Comic Graphic também As cores do Gregory Wright e o David Stewart E o Batman, como sempre criado por Balkei Originalmente, a história foi concebida como um marco pra revista Legends of the Dark Knight E se tornou um dos maiores épicos dos quadrinhos Que consagrou a dupla Jeff Lowe e o Tim Seyo também Segue diretamente os eventos de Batman no 1 Essa história, ela mostra uma série de assassinatos ocorridos em datas festivas E sempre, sempre relacionados ao submundo dos gangsters de Gotham Ela é uma história pronta E, portanto, traz de volta o Carmine Falcone, que a gente conhece como romano O Ravardente, James Gordon, Mulher Gato e dentre outros Inicialmente, foi dividida em 13 partes, tá? Essa história Ela descreve um ano devastador pra Batman Foi no início dele, né? Como Cavaleiro das Trevas Então, foi um ano muito difícil, porque foi um ano realmente Foi um longo Dia das Bruxas mesmo E o retrato, traz o retrato também do Ravardente Que rumo à loucura e a inevitável transformação dele no vilão do Oscar O foco da história, gente, pra dupla Lowe e o Seyo, né? O Jeff Lowe e o Tim Seyo Era nas famílias mafiosas de Gotham Que estavam em guerra, simplesmente E ele é um suspense bem amarradinho Bem amarradinho mesmo Se tornando a sequência de Batman no mundo de Frank Miller O enredo, ele mostra um misterioso crime Que levanta dúvidas sobre a identidade de Holiday Que é um vilão feriado em português Então, ele tem uma série de crimes bem misteriosos E vai a história, o enredo, por aí Ele é um assassino em série E ele mata, ele tem esse nome Holiday Feriado Porque ele mata justamente nos feriados Nos feriados nacionais, enfim E foi ao longo de um ano Ao longo do ano, ele foi matando E sempre ele escapa impune Explora também que havia em Gotham Algo muito sinistro Como a natureza de maldade e de loucura Porque sempre contamina pessoas comuns E levava sempre surgimento de vilões bizarros Tipo Coringa, A Era Venenosa, dentre outros E agora, quando a identidade de Holiday foi revelada Foi um choque Um choque porque, enfim, ninguém esperava E foi tão impressionante quanto a queda da família Falcone Porque eles caíram, né? E o surgimento também de vilões Então o Holiday, ele veio pra arrasar Batman, O Longo Dia das Bruxas Mostra que ele teve um início de luta sem fim Contra inimigos com as mais diversas manias Insanidades, então foi horrível E isso tudo depois que ele passa 10 anos viajando Ele tava viajando pelo mundo Treinando-se, preparando tudinho E quando ele volta pra Gotham City Ela tá dessa forma Tá cheia de vilões Cheio de gente perigosa Das famílias gangsters também Super em guerra, perigosíssimas Falcone, ele já tava tomando conta de toda a cidade Então tava realmente um caos E isso, incluindo a polícia Tava no meio Porque todo mundo tava nas mãos de Falcone Inclusive a polícia, por quê? Porque ele sabia de uma sujeira do comissário Na época que era o comissário Love E ele tinha eles nas mãos Então a polícia toda tava tudo entregue a Dom Falcone Ele podia fazer o que ele quisesse na cidade Que ele seria impunitinho Massinha Vendo o Batman em ação A Selina Kyle Que era o que ela morava nas ruas Ela cria um uniforme felino E passa a agir como ladra de joias Então ela surge a mulher gato E sempre roubando joias O Charada, ele também surge nessa época Com o impulso de deixar sempre Charadas Pistas nos crimes dele E a Era Venenosa Que era uma ex-botânica Ela se transforma, né? Ela é transformada em híbrido Ser humano em planta Ela é capaz de usar feromônios poderosos Pra confundir a cabeça dos homens E nisso tudo, gente O Batman secretamente Ele se alia a Ravei Dent Pra reunir provas suficientes Contra as atividades ilegais Do comissário Love E se viu obrigado O comissário, com tudo isso Ele se viu obrigado A entregar o seu cargo Com toda essa sujeirada Nas caras dele Então ele pegou e se afastou E depois disso tudo Ele salva o Batman Salva a filha recém-nascida Do Jim Gordon Do policial Jim Gordon Que Falcone, ele havia mandado Um monte de assassinos Matar ela, tudo E surge essa aliança dos dois A partir daí Do Batman ter salvo A Bárbara A filha recém-nascida Do Jim Gordon Aí surge essa aliança entre os dois Só que Gotham É Gotham E sempre Dá trabalho pro Batman Então foi um ano Muito difícil pra ele Muito difícil pro Batman Eu até cansei E é isso gente Espero que vocês tenham gostado De mais esse programa Deem a sua curtidinha O seu like Assinem o canal Que é muito importante pra gente Assinem o canal E é isso Até luego Bye bye Tchau 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 Tchau